Com relação a seguir com o campeonato, mais de portões fechados, essa decisão acabou por decisão dos clubes, né, sendo alterada e hoje a confirmação de que o campeonato vai ser, tá suspenso. Inclusive, Marcelo Paes, você fez questão de falar ontem lá na entrevista, depois da reunião e também aqui no nosso show de bola, de que a decisão de ontem ela podia ser revertida pouco tempo depois, minuto depois, dependendo de quando estava o cenário. O cenário infelizmente piorou e me parece que é mais prudente mesmo não ter campeonato, suspender o campeonato, né, presidente? Boa noite, tudo bem, Marcelo Paes? Tudo bem, Antero? Boa noite, Antero. Boa noite a todos da Verdinha. Agradeço a oportunidade de estar falando novamente, né, ontem a gente conversou e eu acho que a gente não tem que ter compromisso com o erro. A decisão que foi tomada ontem à tarde, ela foi equivocada, não por querer errar ou por querer forçar uma competição, mas porque também não se tinha todas as informações e já sentia à noite, né, por exemplo, eu falei ontem que era estado de alerta e você me lembrou que não, presidente, já é estado de emergência, o governador decretou estado de emergência. Então, eu acho que a gente tem que ter essa tranquilidade, essa humildade de reconhecer e botar o bem público como algo mais importante. Então, no momento, não faz sentido realmente ter competição, ter jogos, isso seria intransigente da parte dos clubes, da federação, e acho que houve aí uma maturidade de decidir por uma mudança, que entendo eu ser melhor, ser mais coerente e agora é todo mundo se ajudar para ver se esse vírus não prolifera muito aqui no nosso estado e todos possam voltar à sua normalidade. Presidente, falando nisso, o que é que Fortaleza faz a partir de agora? Eu sei que as categorias de base já tinham sido paralisadas nas atividades, o futebol feminino também, até porque a competição também parou, e como é que faz agora com o profissional? O profissional parou também, hoje foi o último treino, a gente vai emitir um comunicado oficial, mas já posso adiantar aqui para vocês, e vai parar por tempo indeterminado. Bom, a gente não estabeleceu um prazo, porque a gente não sabe quando isso vai resolver, quando vai se ter um ambiente propício para que as pessoas possam praticar atividade física, treinar. Infelizmente, os jogadores, muitos deles até lamentam, porque queriam continuar treinando, queriam continuar fazendo atividade, e a gente recomendou a eles que também não saiam do estado, porque tem outros estados que a proliferação do vírus é muito maior, então aqui se pode controlar melhor, que possam realmente estar em casa, nós passamos as atividades que eles devem fazer em casa, através de vídeo, o preparador físico fazendo vídeo, os movimentos, as atividades, para que eles mantenham o mínimo de atividade em casa, e esperar, o clube está à disposição também, a equipe médica do clube, para alguma necessidade, essa orientação de momento, e não estabelecemos prazo, porque não adianta estabelecer um prazo que a gente não tem na mão, como algo que realmente vai ser concreto. Ô Marcelo Paes, eu sei que cada clube tem a sua forma de trabalhar, mas é muito boa essa sua participação aqui, porque a gente acaba entendendo um pouco do que acontece no futebol profissional, você fala pelo Fortaleza, evidentemente, mas a gente pode meio que espelhar para as outras equipes. Por exemplo, esse período indeterminado, vamos colocar 15 dias, por exemplo, esse período é encarado como pro clube, assim, vocês estão dando, tipo, férias pros jogadores, e assim sendo, como é que vocês vão fazer um acompanhamento individual, à distância de 30 caras, mais ou menos? Parece uma situação muito nova, né, Antero? Eu não diria que a gente tenha ainda um protocolo definido pra isso, porque é algo que, até onde eu sei, nunca aconteceu dessa maneira, de um país, né, não é um país, vários países do mundo parando em função de um problema como esse. A princípio não tá sendo dado como férias, a princípio é um repouso, é uma necessidade maior do atleta estar em casa, então, não estão se caracterizando a nível trabalhista como férias. Dependendo do tamanho, da duração, do tempo, aí pode se caracterizar com outra questão. A princípio, apenas fiquem em casa e estão à disposição do clube. Então, o fato de estar à disposição do clube já não caracteriza férias. Eu tenho outra pergunta, Paz, você é um cara que não é da fisiologia, não é do departamento físico, mas um cara que acompanha o futebol há bastante tempo, que conhece de futebol. Pela sua experiência, e aí a gente tava, inclusive, conversando agora há pouco aqui com o Daniel e com o Tom Alexandrino, vamos imaginar que os jogadores, eles precisam passar 20 dias, vamos colocar hipoteticamente esse período, 20 dias em casa. Pela sua experiência, o cara passa 20 dias, mesmo que ele faça os exercícios, que o departamento físico passe para os jogadores, que eles façam esses exercícios em casa. Você acha que é necessário mais quanto tempo para que se retorne a essa atividade em que os jogadores estavam até parar agora, por exemplo? Vai ser preciso mais uma pré-temporada de 15, mais 20 dias, para que aí sim eles voltem a pegar na bola, jogar na bola com tranquilidade? Eu acho que pelo menos mais 10 dias, em sendo 20, né? Nesse caso hipotético que você colocou, de 20 dias parados, sem um treino com bola, sem um treino em grupo, pelo menos 10 dias para voltar a uma condição normal. E eu tô levando em consideração como se fosse um atleta contundido, né? Que passou 20 dias fora de atividade, então quando ele volta é mais ou menos uns 10 dias, então ele tá no ritmo ideal. Claro que quanto maior for o tempo de inatividade, maior também vai ser o tempo para recondicionar. Mais uma perguntinha minha aqui, daqui a pouquinho eu vou passar para o Ivan, se tiver alguma pergunta aqui para o Daniel e também para o Tom Alexandrino. Sei que é muito novo, por exemplo, o Campeonato Cearense paralisou hoje, o Campeonato Baiano paralisou hoje, o Campeonato Goiano paralisou hoje também, o Campeonato Goiano paralisou agora à tarde, da tarde para de noite, eu sei que é muito cedo, mas já houve alguma conversa, mesmo que virtualmente, pelo WhatsApp, com vocês, presidentes da Série A do Campeonato Brasileiro, com a CBF, assim, meu que, puxa vida, o calendário vai ficar muito apertado, o que é que pode ser feito na temporada de 2020, ou isso, como eu falei, é muito cedo, é muito verde ainda, Marcelo? É muito verde, é muito verde, porque os campeonatos estão parando devagarinho, como você citou, né? Não há uma conversa, um direcionamento, eu só espero que se ache uma maneira de que os campeonatos que pararam sejam concluídos. não sei de que forma, porque isso vai depender também de quando vai voltar. Vai voltar daqui a 30 dias, né? Esses 20 mais 10, que nós citamos na pergunta anterior, vai voltar daqui a 60 dias, 90 dias, não dá para dizer. Os especialistas em saúde dizem que o pico da doença no estado do Ceará vai ser meados de abril, então até lá não dá, esse é o pico em abril, quando é que vai estar em condição de todo mundo estar bem? Vai ser em maio, vai ser em junho? É muito incerto. Alguma mudança vai haver, algum campeonato vai ser prejudicado, alterado, talvez o brasileiro tenha que ser alterado, aí o alterado pode ser mudar a fórmula para terminar ainda nesse ano, pode ser estender para o ano que vem, mas tudo isso são hipóteses, são conjecturas, nada de encaminhamento, porque existe um fator determinante que nós não sabemos ainda, que é quando vai estar todo mundo apto de novo para poder jogar as competições. Como o senhor tão bem falou no começo aqui da nossa conversa, Marcelo, a prioridade, claro, é sempre em todas as áreas do mundo, em todas as áreas da sociedade, a saúde. Não se tem futebol sem saúde, então é preciso que todos estejam muito bem. Mas, ao mesmo tempo, a gente não é maluco de fechar os olhos e não perceber o impacto que isso causa. Por exemplo, economicamente, no país todo, há um impacto muito grande. As bolsas estão caindo, o dólar está lá em cima, e claro que isso também interfere economicamente no futebol. Já dá para prever, eu não gostei de usar a expressão prejuízo, porque prejuízo maior seria se essa doença se alastrar, e era um prejuízo incalculável. Mas o clube já pensa no que vai gerar de receitas negativas, podemos falar assim, o prejuízo que vai ser esse período de paralisação, ou ainda não? Olha, certamente você tem um prejuízo de renda de jogos, né? Porque esse ano, com exceção do Clássico, com exceção do jogo contra o Independiente, e acho que o jogo contra o Santa Cruz, se eu não me engano, todos os outros jogos nossos foram negativos. Então, mas poderia ter um novo Clássico aí, fases decisivas de Copa do Nordeste, campeonato estadual, esse dinheiro aí você não vai ter agora. E eu temo também por uma queda no plano de sócio-torcedor. Se a coisa se estender por muito tempo, o torcedor pode entender que não vale a pena ficar pagando por algo que ele não vai usufruir. Aí vai muito do bolso de cada um, também da consciência, de entender que o clube precisa daquela receita, porque as despesas vão permanecer com salários, com obrigações, com uma série de coisas. Então, eu vejo essas duas pernas principais, baseadas numa possível parada de mais longo prazo. Mas aí a gente chega a um consenso. Eu e você, acho que todo mundo, né, que diante de um prejuízo maior que essa doença pode causar, acho que isso é o mínimo, né, presidente? É, é algo que a gente tem que encarar. Não adianta lamentar, não adianta reclamar. Ninguém desejou essa doença, ninguém quis que ela chegasse aqui no Brasil, e no nosso Estado com a força que está chegando. Agora, é se adaptar, entender, é ter compreensão de parte a parte, né? Todo mundo vai ser prejudicado de alguma forma, então, quem está sendo prejudicado, acho que tem que saber ceder também, em todas as maneiras. É muito novo, né, para todo mundo. O impacto que vai ter para os profissionais liberais, por exemplo, que dependem de estar dando aula, um personal trainer, que para dar aula, ele só recebe se dar aula, um advogado, que só recebe se fizer audiência, os supermercados, a indústria, o turismo, quem é que está se trocando hoje para o turismo? Quer dizer, é uma perca muito grande na sociedade, no futebol também tem suas características, e cabe a gente se adaptar, ter criatividade e solidariedade também, para ajudar um ao outro. Eu sei que a gente está perguntando, eu estou perguntando bastante, mas é quando a gente tem a presença do presidente Marcelo Paz, é sempre uma alegria, ele atende a gente tão bem, né, que a gente aproveita e explora. E o Ivan Bezerra quer fazer uma pergunta aqui para o Marcelo. Presidente, boa noite. Como é que fica, por exemplo, os jogadores que estão machucados, eles têm a orientação de irem para o clube, para continuar esse tratamento, como é esse procedimento? Boa noite, Ivan. Os atletas machucados seguem o tratamento, seguem o tratamento, que é um protocolo mais individual, não é aglomeração de pessoas, então o tratamento precisa seguir, né, para que eles tenham a recuperação. A gente tem um caso mais crítico do Roger, né, mas o Roger já está trabalhando com bola, praticamente em campo, então a princípio ele segue um tratamento com toda a cautela, com todo o cuidado. Presidente, nesse período, talvez não seja bem adequada essa pergunta, mas os contatos também param, todo mundo, ou dá para encaminhar alguma situação, especialmente aí tem esse zagueiro João Paulo, que termina o contrato agora, no meio do ano, enfim, os contatos param total também, presidente? É difícil você contratar alguém agora, se você não sabe nem quando é que vai ter jogo, né? De repente, se contratar um jogador agora, você vai pagar dois, três meses de salário para o jogador, você não sabe nem quando vai jogar, então, eu acho que é um momento que o mercado do futebol vai estar totalmente desaquecido. Marcelo Paes, é sempre uma alegria, uma satisfação, você sabe que a porta aqui da Verdinha está sempre aberta para esses esclarecimentos e para a gente entender como é que vai ser o funcionamento, porque é novo para a gente também, então, ninguém melhor do que a presença do presidente para explicar essa situação para a gente. Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Antero, Ivan, todos da Verdinha, um abraço, mantemos contato e pelo bem da sociedade que a gente possa estar sempre usando o espaço aí, principalmente vocês que são grandes comunicadores e um microfone que tem muito peso para orientar a população para que a gente possa juntos sair logo desse problema de saúde. O Alkingel está aí do seu lado aí? Está do meu lado o tempo todo, já tenho que trocar, porque está acabando. Então, beleza. Lave as mãos. Valeu, presidente. Obrigado. Valeu. Um abraço. Muito obrigado. Marcelo Paes aí batendo papo com a gente.